A CIDADE NO BRASIL 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 Nãoıyla A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL COSOQU Wellington A CIDADE NO BRASIL A QUAL ہ sua A CIDADE NO BRASIL E ZAY Talvez O PSO here Nascentes Acabarão Talvez Emporça A CIDADE NO BRASIL Nós fizemos conforme o pedido dele. Saori, será que o monstro devolverá a criança? Será? Eu não sei. Mas que cara covarde, usando um neném. Sim. Vamos? Deve-se por aqui. Deve-se por aqui. Deve-se por ali, por ali. Eu acho que é por aqui. Ah! Kuzuki! Kuzuki! Acorde! 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 Sou muito grande! A flauta sumiu! A flauta! Devil Nuba! 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 Shimaru! Shimaru! Socorro! Sequestraram Saori! A flauta também! A flauta que recebi do mestre! O quê? E o bebê? Maldito! Maldito! Droga! O que foi? Trocaram uma espada por uma espada falsa! O que foi? Você é um covarde, Yamawaru! Seu covarde! Shimaru, devolverei a criança como prometi. Mas a vida de Saori é minha! Depois que o sol descer e subir novamente, e quando brilhar bem alto da rocha Mashira, Saori morrerá! A espada e a flauta estão bloqueadas no fundo da caverna da montanha Mashira! Oh, graças a Deus! Ainda bem que encontramos! Vamos, Kozuki? Sim! Para onde? Para a caverna da montanha Mashira! Não vá! Muitos que foram para lá nunca mais voltaram! Nem mesmo um macaco mora lá! Que bom! Veja! Meu filho! Meu filho! Meu filho! Meu filho! Aqui, aqui! Que bom! Calma, mamãe já está aqui, calma! Aqueles dois foram para a caverna da montanha. Amashira, eles nunca mais retornarão. Por que não o impediu? Eu ouvi do meu velho já falecido. É, eu também ouvi dizer que a caverna, a caverna está cheia de fumaça venenosa. Eu os impedi, mas aqueles dois não quiseram me ouvir. Não quiseram ouvir. É uma aranha venenosa. É uma aranha venenosa. Ai, 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 ai! Kozuki! O que? 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 Ah! Ah. Devei depois que Milana. Ah! Eh. Vamos. A aa! Ah! Ai, ai! Ei! Ah! Você está bem, Kozuki? Estou doendo. Seja forte, Kozuki. Seja forte, Kozuki. Venha, eu levo você. O que foi, mano? O veneno. O veneno começou a agir. E agora? Jamais serei derrotado pelo monstro Gozo. Em algum lugar da montanha, Saori deve estar presa por Yamawaru. O sol está atingindo a montanha Mashira de cor de sangue e está tentando esconder-se. Quando subir pela segunda vez e brilhar bem acima dessa montanha, Saori morrerá. Nube! 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 Está doendo muito. Estou sem forças. Estou sem forças. Não aguento mais. Não aguento mais. Se eu tivesse a flauta... O mestre quer fazer um teste conosco? Não sei até onde conseguiremos suportar sem a espada e a flauta. Mas vou pegar a espada e vou salvar Saori a qualquer custo. Eu tenho uma espada para você. Não aguento mais. O que é isso? 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 Ei! Mishimaru, não venha me salvar. Com certeza, é uma cilada. Venha, Kozuki. Vamos. Venha, Kozuki. Davionava! Venha! A campanha! Venha, Kozuki. Não conseguem. Não precisa segui-los. Eles vão voltar. Shimaru, o sol está subindo. Saori está no capundó do Monte Ashiri. E logo, logo, ela irá morrer. E vocês também morrerão respirando esse veneno. Morro, Shimaru e Kozuki! É a fumaça venenosa? Malditos! Kozuki, vamos por aqui. Ali! Vamos! Congelar a espada. É. Me ajude a quebrar. Sim. Davionava! Me ajude. Kozuki! Não se entregue. Vamos. 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 Quais. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Jorão, de pressa! Vamos embora daqui, rápido! Ô, Luz! Formação Lion Man! Poderoso Lion Man! Poderoso Lion Man! A CIDADE NO BRASIL 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 Ainda bem, não é, Shimaru? É. Adeus! Muito obrigada! Adeus! 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 Tchau, tchau.